Fala galera, começando mais um vídeo aqui diretamente de Dubai e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algo que não acha que faz pelo YouTube ou pela internet que é como alugar um carro de luxo aqui em Dubai e realmente com preços especiais, aqui é um dos lugares mais baratos do mundo pra você realizar os seus sonhos, se você gosta bastante de carros de luxo, gosta bastante do mundo automotivo aqui é um dos melhores lugares pra você realizar esse sonho, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês passo a passo vou lá na loja, já pesquisei bastante, tentei encontrar a loja mais confiável e com preço bom e o mais legal que dá pra alugar por hora beleza? Então aqui é difícil, às vezes você vê no site, mas às vezes você chega aqui, muitas lojas falam pra você ah, a gente não aluga por hora e tal, então nessa loja eu vou mostrar pra vocês realmente com preços especiais vou tentar mostrar lá todos os carros que estiverem disponíveis na loja e vocês vão comigo nessa aventura aí pra realizar esse meu sonho e eu tenho certeza que é o de muitos de vocês também, vamos lá então chegamos aqui na loja essa é a loja essa é a loja que a gente escolheu em Dubai, a Superior Car Rental que fica nesse endereço aí da tela na Superior tem uma grande variedade de carros esportivos e também carros de luxo e você tem a opção de alugar por dia ou por hora nós alugamos uma Lamborghini Huracan por duas horas e pra alugar um carro esportivo você precisa ter no mínimo 23 anos e ter a sua carteira de motorista internacional é a famosa PID pra solicitar PID você faz isso direto no site do Detran ou no Detran da sua cidade nós solicitamos e demorou 7 dias pra chegar e teve uma taxa de 330 reais e a PID tem validade de até 3 anos então faça essa solicitação com antecedência pra dar tempo aí de levar na sua viagem que você vai precisar além disso você precisa estar com o seu passaporte em mãos e ter um cartão de crédito internacional onde vai ser feito o calção de segurança no valor de 5 mil dirhams equivalente a 7 mil e 400 reais mais ou menos na data de hoje 4 de outubro de 2021 esse calção de segurança ele é devolvido depois estornado no seu cartão em até 30 dias depois de escolher qual carro você vai querer aí pilotar eles vão preparar esse carro pra você e explicar tudo sobre ele lembrando que é muito importante antes de você sair com o carro eles vão fazer praticamente um book de fotos aí do carro e vídeos também pra ter provas e evidências de como esse carro foi entregue pra você é importante que você também faça com o seu celular alguns vídeos aí tanto na hora que você tá pegando o carro quanto na hora que você tá devolvendo porque é importante se de repente no futuro eles entrarem em contato com você que o carro foi devolvido de alguma forma você tenha evidências aí pra mostrar de como você realmente entregou o carro mas calma gente, não precisa se desesperar é só precaução, é melhor prevenir, né? vamos lá, vamos apertar esse botãozinho aqui, ó olha isso meu Deus do céu você tá aqui dentro meu Deus do céu eu acho que se eu começar a acelerar ela já vai deixa eu ver se fechar galera a gente pegou o carro agora fala nada, fala nada deixa ela falar por nós olha o soco que esse bagulho dá meu Deus do céu é mais um segura nossa amor, você sentiu isso? eu senti, tô ficando tonto aqui com vortigem meu Deus, velho amor, devagar, hein? nossa, essa daqui é foda, hein? segura vai vai eita porra mano, eu nunca senti nada tão forte na minha vida que paulada não é uma paulada que você sente? parece que seu peito espreme aí a gente vai pegar a esquerda mano do céu amor, amor repara que ela é minhota pergunta paulada nossa, parece que os órgãos vai lá no fundo assim, ó cola lá nas costas vai sair a esquerda, né? galera, eu não vou nem editar muito esse vídeo eu coloquei realmente partes do que eu filmei direto aí pra vocês e também não vou falar muito aqui porque eu imagino, né? que vocês queiram ouvir realmente o ronco aí, o barulho do carro vai lá na direita aí mas a gente pegou o carro e começou a procurar um lugar pra tentar dar uma acelerada a gente ia até a Maiden Bridge, mas ela tava fechada então a gente encontrou um outro lugarzinho aí pra dar uma acelerada e conhecer e experimentar melhor o carro meu, se sente o... a entrada de ar é muito grande filtro de ar, você escuta ele nossa, que foda eu fico meio com medo agora olha que delícia pra dar uma acelerada amor amor, vai ficar caro, hein? meu, parece que você tá parado a 80km por hora é como é que anda desse jeito? e aí, amor, o que você tá achando? nossa, é que eu... meu, tipo, você fica meio... você fica meio até assim... anestesiado é, você fica meio preocupado assim, sabe? tipo, mano, tá tudo certo, não tô tomando multa não tô dentro da quilometragem o que que tá acontecendo não tá voando pedrinha no carro? é, pedrinha não tem o que eu fazer, mas, tipo... meu, e a vontade é acelerar, ó meu, meu meu o freio é muito forte tem que ser, né? é esse carro aqui meu, mas 60km por hora não é possível um negócio desse tem que comandar 60km por hora que esse carro ele nem vai meu, eu simplesmente não acredito nisso olha isso aqui, velho olha isso aqui pensa num sonho pensa num brinquedo da criança pensa você dá o brinquedo mais da hora que a criança gostaria do mundo no Natal ou em qualquer data olha isso aqui meu... olha isso aqui, galera prestem atenção nesse ronquinho cadê a chave aqui? onde eu pus? tá aqui vou deixar aqui olha isso fala sério agora vai, vou dar uma mostrada pra galera pra entender aqui no b esse o o A CIDADE NO BRASIL 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 GAS DO REM OLHA FAZ METADE DE VOCÊ VOCHAS TERM AUTOURA OLHA POR DENTE OLHA QUE TELONA hvorLA POR DENTE MUITO LIM simplesinho perto de tudo isso aqui, um R8, lindão também, e aqui em Dubai então essa loja é uma loja bem legal assim, bem de confiança que eu encontrei, pesquisei bastante, parece ser de confusão, já não entendo muito os modelos desses carros, acho que é uma 458, uma 488, não sei, nossa, essa aqui também é o Uracaibo, eu acho que aqui ela perde, olha as coisas que são as cores, a McLaren 720S, essa roda aí é muito linda, parece para dar uso um pouco, uma McLaren 720S, que garagem de sonhos, que garagem de sonhos, dá uma olhada lá, pronto, já entregamos o carro, já está tudo certo, aparentemente, pelo menos que eles falaram, eles vão avaliar agora, se aconteceu alguma coisa, eles vão falar, mas não aconteceu nada mesmo, foi tudo certinho, eu fechei por duas horas, eu achei que foi bem legal, foi um preço bem razoável, eu não lembro exatamente quanto ficou, a gente foi 1.600, 1.700 dirhams, duas horas, eles me deram 100km, ou 80 na verdade, normal, mas consegui 100, nem cheguei a andar, porque a gente tira tanta foto também e tal, né, mas assim, bem legal, porque as duas horas, exato mesmo, a gente chegou bem nas duas horas, né, e foi bastante legal, o carro entregue. Deu 1.400, o preço pelo site era 1.000 dirhams? É, o preço pelo site 1.000 dirhams, 1 hora, e aí você consegue mais 500, mais 1 hora é só 500, então eu achei que vale a pena. E aí os outros 122 foram taxas do cartão? E aí teve taxas, é, teve taxas, e aí paguei mais 30 dirhams da gasolina, tá, tem que pagar a gasolina também, é isso que eles não falam no site, nada, mas eu não vi, mas chega aqui e eles falam que tem que pagar a gasolina, você pode abastecer, entregar o tanque cheio, ou você paga aqui, entendeu, mas como você não vai perder tempo, pelo menos eu não quis, né, só duas horas, passa muito rápido, então não vale a pena perder tempo parando pra abastecer, eu preferi pagar aqui mesmo, beleza? Então você gostou? Muito top, que experiência, realizei um sonho hoje de andar nessa Lamborghini, andar não, pra pilotar, né, a Lamborghini, foi muito legal, filmei a garagem lá, né, como vocês puderam ver, realmente show de bola. Então se a galera quiser, é uma boa opção aqui em Dubai. É uma boa opção, aqui acho que é o lugar mais barato do mundo pra você alugar carro, então, esses super carros, né, então vale bastante a pena. Se inscreve aí, deixa o like e compartilha com mais pessoas, que tem pouquíssimos vídeos falando sobre isso aqui do YouTube, valeu! E aí E aí E aí